A TVP Sport está com os dois campeões nos 100 metros, ou seja, a prova mais veloz do atletismo joguinho. O Willis ganhou essa prova. Willis, você foi reconquista. Dentro de instantes, a segunda série dos 200 metros rasos, quarta prova do Equidado. Foi uma conquista gratificante, primeiro, poder bater o recorde de grandes corredores, de grandes velocistas, que era o Ricardo e o Rodrigo, e é uma emoção que não tem como descrever. Eu só sei que quando eu escutei, que foi novo recorde, com 10,62, só deu aquele arrepio, e só sentindo para poder saber como é que é. Não tem como descrever. Diz uma coisa, é a recompensa de muito tempo de treino? É, é, com recompensa de muito tempo de treino, e ainda eu não estou no meu terceiro ano de treino, né? E eu acho que ainda tem muito para evoluir, e é o que eu espero, né? É o que eu espero. Mostra a medalha aí pra mim. Aqui, a medalha. Medalha aí, medalha de ouro como atleta mais veloz da 28ª edição dos Joguinhos Abertos Santa Catarina, em Itavaí. E desse lado do Willy, a Anne, que ganhou os 100 metros. Anne, ano passado você foi só no terceiro lugar, e este ano, medalha de ouro nos 100 metros. Como descrever essa emoção? Ah, é um sentimento indescritível, assim, porque é uma sensação muito boa, que só quem está ali correndo, abaixando o seu tempo, consegue sentir, assim, que aquilo está, que tudo o seu treino está valendo a pena, que todo o seu esforço está sendo recompensado, assim. Que eu abaixei bastante o meu tempo do ano passado pra cá. É um sentimento muito bom, muito gratificante, assim. Eu tenho a agradecer. Mostra a medalha aí pra gente, olha só, que linda medalha. É isso aí, pessoal. Então, com essa imagem, os dois campeões, os Joguinhos aí, mostra a medalha. Mostra a medalha aí com as nossas câmeras. Olha, a medalha aí pra entrevista esporte. Resultado oficial do lançamento do disco feminino. ...saberto de Santa Catarina. Geraldo, o que dizer desses dois atletas que ganharam os 100 metros, o William e a Anne? Ambos atletas, além de serem privilegiados com o dom da velocidade, são frutos de um trabalho muito bem feito atualmente no atletismo catarinense. A estrutura que eles recebem nos seus clubes, nas suas equipes, aliados ao seu talento, se colhe os frutos aqui com a vitória nos Joguinhos. E o William, quando fala de surpresa de bater um recorde, pode ter certeza que é um feito muito grande. Porque ele superou o recorde de grandes atletas que já competiram nos Joguinhos, que hoje tem projeção de cenário nacional. E a Anne de Bassi, além de ser um talento extraordinário, também nos é um exemplo de superação e de força de vontade. As equipes de Blumenau e de Balneário Camboriú desenvolvem um trabalho muito bom na velocidade e nos projetam uma perspectiva muito grande para o futuro do atletismo catarinense com esses atletas, que são frutos da Olesc, são frutos do Joguinhos e que já vêm conquistando grandes feitos no cenário nacional, inclusive. Ambos estão de parabéns. Ambos estão de parabéns.